Boa noite, povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe a todos vocês. Pessoal, hoje eu tive uma grande surpresa, agora à noite, é umas seis e meia agora, e minha comadre Maria, aqui em Juazeiro da Bahia, ela trabalha com bolos. E olha o bolo lindo que ela preparou e fez uma surpresa. Ela e todas essas pessoas que se encontram aqui, que é todos meus parentes, parentes do meu esposo, minha comadre, meu compadre, olha que bênção do Senhor. Aí ela tinha dito pra mim que ia fazer somente uma galinhada e um pirão. E eu nem comi nada já pra vir jantar e me preparar desse pirão e essa galinhada. E de repente eu tive essa grande surpresa. Então ela trabalha com bolos, e olha que bolo mais lindo, pessoal. E foi uma grande surpresa na minha vida. Então, primeiramente, eu agradeço a Deus e a todas essas pessoas que aqui se encontram. Peço a Jesus que ilumine a vida e abençoe a vida de cada um. Em nome do Senhor Jesus, que Deus multiplique a cada um. Então aqui é a casa da minha comadre Maria. E logo, logo eu vou estar voltando para São Paulo, porque eu vim só pra passar três meses aqui. E, com a graça de Deus, dia 12 completa três meses. Então logo, logo eu estou voltando para o meu lar. Mas esses três meses que eu passei aqui, foi só bênçãos do Senhor. Não é, amadas? Olha que bênção. Aqui é o mucuzá, para quem não conhece. Muitas pessoas em São Paulo não conhecem, mas quem é do Nordeste não tem como não conhecer. Olha, que bênção. Eu creio que quem assistir esse vídeo e ver isso daqui vai dar água na boca, porque é uma delícia. Olha que bênção do Senhor. Ali está meu esposo, está meu compadre. Aqui é a Laurinha, minha linda. Né? Minha sobrinha. Olha que princesa. Olha a panela que minha comadre faz, pessoal. Misericórdia. Que Deus abençoe meu Pai do Céu. E multiplique cada vez mais. Glória a Deus. Então, está aí, pessoal. Quem gostou do vídeo, deixe um like aí. Se inscreva no meu canal. Aperte lá no sininho para ficar por dentro de todas as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com suas amigas. E eu só tenho que agradecer a Deus. Obrigado, Senhor. E não esqueça do seu like, que é através do seu like que me incentiva a continuar fazendo os meus vídeos. E até o próximo vídeo, pessoal. Que o Senhor Jesus ilumine e abençoe a vida de cada um de vocês. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto